Olá, 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 olá. Tudo bem com vocês, desculpa estar estragando o dia de vocês, mas é que uma rapaziada estava me enchendo o saco lá no direct com alguns erros que acontecem no KineMaster. Então resolvi fazer esse vídeo ensinando a resolver alguns deles. Vai ficar pequeno essa merda, então deixa o like aí já no começo, porque se eu deixar pra pedir no final, você vai sair e vai esquecer de deixar essa porra. Depois que você já deixou o like e se inscreveu, vamos começar essa merda de vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Depois que você abrir o KineMaster, vou criar um novo projeto aqui, e vou adicionar uma camada só pra mostrar pra vocês um dos problemas que acontece. Um deles é esse aqui, quando você vai colocar algum vídeo em camadas. Aparece essa seguinte mensagem. O número de camadas de vídeo foi excedido. Pra resolver isso é bem fácil. Primeiro você volta aqui para a tela inicial. Vem aqui nesse bagulho de configuração. Vem aqui nessa última opção. E ativa essa opção de camadas ilimitadas. Depois clica em voltar. Vem aqui em informações de capacidade do dispositivo. Clica nesses três pontos aqui, e executa a análise do seu celular. Depois é só você voltar lá no seu projeto. E colocar o seu vídeo que já vai estar funcionando normal. Ou talvez não. Outro erro que também acontece com várias pessoas que eu vejo. É esse erro na hora de adicionar os efeitos. Em que a tela com os efeitos não carrega. Infelizmente ou felizmente, só vai funcionar se vocês baixarem esse aplicativo aqui. Quando vocês entrarem nele, aqui embaixo você seleciona, a Argentina. Então é só apertar aqui para ativar ele. Depois que ele estiver ativado, é só vocês entrarem no seu projeto que você estava editando. Vai em efeitos novamente. Que vai carregar tudo normal. Outro erro que acontece também, é esse erro aqui, que fala que o clipe não é compatível. Para resolver esse também é bem fácil. É só você entrar em outro aplicativo de adição. Vou usar o PowerDirect. Cria um novo projeto, e adiciona o seu vídeo que apareceu àquela mensagem. Depois é só clicar aqui em Produzir o vídeo. E escolhe qualquer uma qualidade de vídeo. E então é só usar ele lá no KineMaster, que já vai funcionar normal. Então rapaziada, esses são apenas alguns erros que vocês me mandam lá no Direct, e que eu acho que vai ajudar muitas pessoas. Mas é isso, se inscreve aí mano, porque eu podia estar dormindo, mas estou aqui fazendo essa merda. Fique com Deus, e não usem drogas perto da polícia. Falou fui. Já foi, já foi, já foi, peço llanto? Canção do Dr. Barbi Pitão! Quem que faz ele louco, desce tão, tão, super chantão. Já foi, já foi, peço soltado? Barbi Pitão! Quem que faz ele louco, desce tão, tão, super chantão. Já foi, já foi, peço soltado?